A saudade de você, meu grande amor Tem maltratado tanto o meu coração E você finge em não ter a minha dor Ainda sorri em vez de ter compaixão Você que sempre foi os lindos sonhos meus Eu desejava nossos corações unidos O meu desejo é viver nos braços meus E hoje vejo os meus sonhos destruídos Sei que você hoje tem um outro amor E sei também que muito breve irão se casar E nem se lembra deste pobre trovador Que sofre tanto por somente te adorar Eu me conformo com o meu destino atroz Nossa união, a malvada sorte não quis Há um abismo bem profundo entre nós Mas só desejo que sejas muito feliz O teu afeto não pertence para mim Não adianta contrariar sua vontade Eu vou sofrendo até que um dia enfim Também encontre a minha felicidade Não adianta contrariar sua vontade Eu vou sofrendo até que um dia Eu vou sofrendo até que um dia